Alô, bloco dos bancários! O papai chegou, vestiu uma camisinha listrada e saiu por aí! Esta lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Esta lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Vem, sem medo de ser feliz, meu papo é resto, mando pra você, patrão! Sem pensar na violência, vamos brincar até quarta-feira! Bota a camisinha no pescoço, cê tá me deixando louco, no olhão e a pipa vai subir! Bancário é guerreiro e não pode a luta, só reivindicando que o banqueiro escuta! Bancário é guerreiro e não pode a luta, só reivindicando que o banqueiro escuta! Veste uma camisinha, lhe estraga e saia por aí, sem preconceito, meia pra se divertir! Meu bloco faz o cabelo perder, e você tá com medo por quê? Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Vem, sem medo de ser feliz, meu papo é reto, mando pra você, patrão! Seus vampiros sanguessugas, enriquecendo e sufocando a nação! Sem pensar na violência, vamos brincar até quarta-feira! Bota a camisinha no pescoço, cê tá me deixando louco! E a pipa vai fugir, bancário é guerreiro e não pode a luta, só reivindicando que o banqueiro escuta! Veste uma camisinha listrada e saia por aí, sem preconceito vem a praça e divertir! Seu bloco faz o caldeirão ferver, e você tá com medo por quê? Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê, da língua da sogra, ou do dia a dia, esqueça de tudo e caia na folia. A vida é melhor sem AIDS, proteja-se, use sempre camisinha. Retire a sua em uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na hora do finalmente, com a camisinha nós fomos em frente. Quero dançar, quero pular, quero curtir. Com camisinha eu digo sim. Quero beijar, quero zoar, quero curtir. Com camisinha eu sou feliz. Vou ficar longe de qualquer complicação. Se pintar clima, a camisinha tá na mão. No carnaval eu não vou dar bandeira. Com proteção eu vou e curto a festa inteira. A vida é melhor sem AIDS, proteja-se, use sempre camisinha. Retire a sua em uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Alô, bloco dos bancários! O papai chegou, vestiu uma camisinha listrada e saiu por aí. Eça, lelê! Eça, lelê! Você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê. Da língua da sogra, ou do dia a dia. Esqueça de tudo e caia na folia. Eça, lelê! Você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci e pererê. Da língua da sogra, ou do dia a dia. Esqueça de tudo e caia na folia. Vem! 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 Sem medo de ser feliz. Meu papo é reto, mando pra você, patrão. Seus vampiros, pague-sugas, enriquecendo e sufocando a nação. Vem sem pensar! Sem pensar na violência. Vamos brincar até quarta-feira. Bota! Bota a camisinha no pescoço. Você tá me deixando louco. Eu ouvi! No alião, e a pia piba vai subir. Bancário é guerreiro, e não faz a luta. Só reivindicando que o banqueiro escuta. Bancário é guerreiro, e não faz a luta. Só reivindicando que o banqueiro escuta. Verš, veste. Veste uma camisinha listrada e saia por aí. Sem preconceito vem a praça e divertir Meu bloco faz o cabelão perder E você tá com medo por quê? Eita, lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci, pererê Da língua da sogra ou do dia a dia Esqueça de tudo e caiar na punia Eita, lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci, pererê Da língua da sogra ou do dia a dia Esqueça de tudo e caiar na punia Vem, sem medo de ser feliz Meu papo é resto, mando pra você, patrão Seus vampiros sanguessugas Enriquecendo e sufocando a nação Sem pensar na violência Vamos brincar até quarta-feira Bota a camisinha no pescoço Você tá me deixando louco Tu é viola E a pipa vai fugir Bancário é guerreiro E não pode a luta Só reivindicando que o banqueiro escuta Bancário é guerreiro E não pode a luta Só reivindicando que o banqueiro escuta Veste uma camisinha listrada e saia por aí Sem preconceito vem a praça e divertir Meu bloco faz o caldeirão perder E você tá com medo por quê Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, tá se pererê Na língua da sogra ou do dia a dia Esqueça de tudo e caiar na punia Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, tá se pererê Na língua da sogra ou do dia a dia Esqueça de tudo e caiar na punia Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, tá se pererê Na língua da sogra ou do dia a dia Esqueça de tudo e caiar na punia Eita lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, tá se pererê Na língua da sogra ou do dia a dia Esqueça de tudo e caia na folia Eita, lelê, você tem medo de quê? Fantasma de bruxa, saci, pererê Na língua da sogra, ou do dia a dia Esqueça de tudo e caia na folia Se proteger de um resfriado é mole Se proteger de uma queimadura é fácil Se proteger numa relação é tranquilo Mas se na hora você esquecer de se cuidar O resfriado passa A queimadura pode curar Mas com a AIDS não é fácil Você vai ter que conviver a vida inteira Proteja-se, use sempre camisinha A vida é melhor sem AIDS Sobre-se, use sempre camisinha A vida é melhor que eu vou curar Olha depois de um resfriado